Tem medo, eles podem revelar o meu segredo Eu pensava estar curado, foi engano, tudo errado Mas passou te ver de novo, pra eu não desistir Não vou fingir, não me esforço, sou irmão E faz tempo eu te esqueci e não te amo Não vou levar essa mentira até a fim Até não restar em mim nenhum traço desse amor Eu não posso me entregar à tentação É o meu pobre coração Trouxe tanto desagosto Eu vou te jurar, e não é mais sentimento Se preciso pôr em vento, e vem outra em minha vida Eu vou te dizer, e não és mais minha amada Mas que não me oponha em nada Se quiser ser minha amiga É melhor te evitar Reprimir o meu desejo Rumo a Deus Nada mais Sem o vosso � 4 4 10 8 1, 2, 3, 4 Uh!